Oiê, como é que você está? Estou aqui para falar do nosso encontro de amanhã às 17 horas no canal do Amplifica. Sabe sobre o que a gente vai falar? Como potencializar o estudo do seu filho usando ferramentas digitais. Eu e a Roberta Savannah vamos contar para vocês o que a gente faz para ajudar as crianças a aprender mais. Até lá! Tchau!